Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do programa UFU no Plural. O bate-papo de hoje destaca uma iniciativa da Universidade Federal de Uberlândia para realizar na cidade um estudo de prevalência de diabetes. Maria Luísa Mendonça, que é endocrinologista da UFU, é a nossa convidada e traz mais detalhes. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada a você, Criné. Eu agradeço o convite e a oportunidade de falar com seus telespectadores. Que bom. Maria Luísa, esse estudo, ele já tem data para começar? Então, sim. Nós programamos o início dele para o dia 22, que é o próximo sábado agora, de novembro, o início da coleta dos dados, que deve durar aí, a gente tem uma expectativa de 5 a 8 meses de coleta de dados. E quem vai fazer essa coleta não são só os alunos do curso de medicina? Não, não são. São alunos de quatro cursos. Os alunos da FAMED, que é o curso de medicina, enfermagem e nutrição, e um aluno do curso de gestão ambiental. Da geografia. Da geografia, isso. E como é que foi feito o mapeamento da cidade para que ela seja, de fato, representada nessa amostra? Então, a gente tem uma colaboração de um professor da gestão ambiental, que inclusive está nos ajudando nessa amostragem. Essa amostragem é uma amostragem por conglomerados, que se baseia no censo que é feito na cidade. Então, nós vamos nos basear em setores censitários. Então, a gente pega uma amostra dos setores censitários, que previamente vão ser estratificados pela renda, para a gente ter realmente uma população que represente a cidade inteira, e a gente não corre o risco de ficar em áreas em que a renda é mais alta ou mais baixa. E com isso, e aí a gente vai, dentro desses setores censitários, ter uma amostra de cada um desses setores. A gente tem uma previsão de 800 a 1.000 domicílios para representar a cidade. E com isso, a gente pega, nós vamos pegar só as pessoas que têm mais de 20 anos. A nossa amostra é por domicílio. Então, todos os adultos naquela residência que tiverem mais de 20 anos de idade, são o nosso público-alvo. Então, se numa residência tiver dois, três ou quatro adultos acima de 20 anos, serão entrevistados e serão rastreados para o diabetes. A partir do momento que esse aluno chega na casa da pessoa, o que é feito ali? Que tipo de exame? Que tipo de teste? Como é que é essa entrevista? Como funciona? Então, primeiro a gente também queria aproveitar a oportunidade e pedir à população, em geral, que receba esse aluno nosso, porque o estudo é importante. Se as pessoas se recusarem a participar, talvez a gente não consiga obter o resultado esperado. Então, assim, a gente espera muito a colaboração da população nesse sentido de receber o aluno. E ainda aproveitando o gancho, nesse sentido, eles estarão uniformizados? Eles vão usar um crachá? Como vai ser? Então, eles estarão com o crachá da universidade, o crachá de aluno, e uma camiseta do projeto, que nós tivemos uma parceria aí, que nos cedeu umas camisetas, que tem o nome do projeto na frente e a logo da UFO nas costas. É uma camiseta branca com isso escrito em azul. Além do crachá de identificação. Além do crachá. Todos estarão uniformizados com essa camiseta. Então, a gente tem uma parceria também com a Secretaria Municipal de Saúde, porque foi a secretaria que comprou os estadiômetros e as balanças portáteis que nós vamos usar para fazer essas aferições. Mas você tinha perguntado com relação ao que vai ser feito no domicílio. A gente tem um questionário em que a gente investiga se o paciente já é diabético, se não é, se ele tem parentes diabéticos, e os fatores de risco para o diabetes, que são a obesidade, e aí nós vamos pesar, medir, calcular o índice de massa corporal, fazer a circunferência abdominal. Então, nós temos uma fita que a gente mede a circunferência abdominal e mede a circunferência do pescoço também. Essas duas aferições são para a gente relacionar o risco de diabetes. A circunferência abdominal, ela é conhecida como, estando acima de determinado ponto de corte, ser fator de risco cardiovascular e ser fator de risco para o desenvolvimento de diabetes, méritos tipo 2 também. Então, essas aferições a gente vai fazer em toda a população. Feito isso, nós vamos fazer a glicemia capilar, que é a picadinha de ponta de dedo, né? Uma gotinha do sangue e verificar a glicemia naquele momento. O resultado dessa glicemia é o que a gente chama de rastreamento. Esse rastreamento pode ser positivo ou negativo. Nós vamos ter duas situações. A pessoa pode estar em jejum ou não, porque como a gente não vai avisar antes que nós vamos, nós vamos chegar meio de surpresa, né? Então, a gente pode pegar a pessoa em condição de jejum ou não. Se ela estiver em jejum, o ponto de corte de normalidade é até 100. Menor que 100, a gente considera como rastreado negativo. Ou seja, não tem risco de estar diabética. Então, a gente não vai levar para um exame confirmatório. Acima de 100, esse paciente vai ser encaminhado para o Laboratório de Análise Clínicas da UFU para confirmar ou não esse diagnóstico. Então, assim, é até bom deixar claro que esse teste não faz diagnóstico. Ele não é definitivo. Ele não é definitivo. Ele vai fazer uma suspeita diagnóstica, que pode ser confirmado ou não. Se a pessoa não estiver em jejum, esse ponto de corte é 140. Menor que 140 é considerado normal e acima de 140 existe uma suspeita, mas que também não quer dizer que seja diabetes. O exame feito no Laboratório da UFU é que vai confirmar ou não. E esse projeto fez alguma parceria com o Laboratório da UFU para que, chegando lá, essas pessoas tenham prioridades para fazerem este exame, que é o que de fato confirma? Então, nós estamos terminando de negociar isso, né? A universidade vai fazer, mas é provável que essas pessoas sejam encaminhadas num único dia. Chegando lá, já vai ter o exame solicitado no laboratório. Eles só vão ter uma identificação, que são do projeto de pesquisa, e vão colher o sangue no horário normal de coleta, mas vai ter um dia específico. Por exemplo, nós fazemos o rastreamento no sábado e provavelmente esse paciente, na quinta-feira, irá no laboratório para coletar o sangue. Mas não são todos de uma vez, não são os 800 ou os 1.000. É a cada dia. Se eu conseguir visitar 12 domicílios, então irão os 12 moradores daqueles domicílios que tinham mais de 20 anos e que participaram do teste. E que deram um rastreamento positivo. Então não serão 12, vai só reduzindo. Porque senão a gente pensa um fluxo muito grande e isso atrapalhando o trabalho diário do laboratório. Não é o caso. Não, não é o caso. Vai ser um número pequeno porque a gente estima visitar umas 20 a 25 domicílios por final de semana e desse a gente acredita que em torno de 30% vai ter rastreamento positivo. Então seriam mais ou menos 6 pessoas por semana que iriam no laboratório. Porque quando a gente fala da incidência da doença, a sociedade brasileira de diabetes fala em torno de 10% da população. Considerando o Berlândia, a gente tem aí 750 mil habitantes, né? A gente trabalharia com 10% disso. Mas considerando que a pesquisa vai só testar pessoas com mais de 20 anos é um público ainda mais reduzido, né? Sim, a prevalência que se diz de 10% da população também é uma estimativa. Nós não temos exatamente esse número muito atualizado porque os estudos são mais antigos. A gente tem estudo, o Censo Nacional, para você ter uma ideia, é de 1988 e mostrava uma prevalência de 7,6%. Depois, Ribeirão Preto fez um novo estudo, 10 anos depois, em 1999, e mostrava 12,1%. Então a gente trabalha com uma faixa de possível prevalência entre 10% e 15%. Pensando numa média entre o estudo mais antigo e o mais recente. E o mais recente, exatamente. Será uma surpresa porque esse é um trabalho inédito em Uberlândia, né? Exato, é. A gente realmente desconhece, estima que seja parecido com outras cidades, mas a gente não tem esse dado nosso. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Ok. UFO no Plural vai para um rápido intervalo. Continue ligado, nós voltamos já já. Hum! Hum!